Salve, salve galera, aqui é o Rose e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft Se você, rapaz, é um garotinho que gosta de ir na praça e no centro da sua cidade, certo? Já deixa aquele gostei, já se inscreve no canal e vamos jogar! Tô com fome, quero leite! Vamos lá galera, o lance é o seguinte, a gente tá aqui na praça que o nosso querido Apusitos fez Que tá vindo a rua lá do centro, só que ela parou aqui galera, a gente tem que dar continuidade, mano Afinal, o combinado com o nosso querido Deletinho foi asfaltar o servidor inteiro E hoje a gente vai fazer mais um pedaço dessas ruas A gente vai usar a nossa varinha de troca, pra quê? Pra fazer essa parte aqui, ó A ideia é ir até ali, beleza, ó Foi até aqui, aqui a gente vai fazer uma briefocação, tá ligado? O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente vai virar uma rua pra lá e vai embora lá pra base do Deletinho Valley, certo? Aqui a gente vai continuar, vai passar na frente da loja do Sodeir e vai lá pra trás pra base do Forévinho E aqui vai fazer outra briefocação, que eu pretendo fazer uma rua sem saída Que vai parar lá na creche dos moços e lá a gente faz um estacionamento e tal É uma rua pra justamente trazer a molecada pra cá O que eu pretendo fazer? Aqui a gente tem um pouco de rua aqui, ó Então, trazer essa rua pra cá, fazer um estacionamento aqui E daqui a gente achar um jeito de levar essa rua lá pra trás, certo? Mas eu não sei ainda O que eu sei é que a gente vai fazer a rua daqui hoje Então, partiu Time Elapsing! E aí O que eu sei é que a gente vai fazer um estacionamento aqui, ó Beleza, galera? Tô com a skin nova, tô com a skin do Thanos Olha a minha manoplinha, tá vendo aqui, ó? Com o chapéu do Dovaquim Agora, a gente vai vir pra cá, ó Pra finalmente finalizar a nossa loja de computadores e acessórios A gente vai fazer o que? Eu vou fazer toda a decoração aqui Lembrando que ainda tem a pixel art que a gente vai fazer aqui na lateral da loja Bora decorar! Bom, galera, tamo de volta aqui Finalizamos a decoração da nossa última loja, certo? Só um dedinho pra lá, galera Deixa eu falar pra vocês, ó Eu tava gerando tanta energia, tanta energia Que eu acabei fazendo outra bateria, ó Essa daqui é mais humilde Aqui também tá cheia, galera, ó Certo? Vou mostrar pra vocês também Como é que ficou aqui dentro aqui, ó Tem Steam pra caramba, certo? E eu comecei a pegar um monte de Ultimate Energy Cell pra encher aqui Isso tudo se deu por causa de quê? Porque eu coloquei aqui, ó Uma saída de calor lá do nosso outro reator, ó Ele vem aqui e deixou esse cara aqui no máximo É o único jeito dele gerar Steam suficiente, galera E ele tá no máximo por muito tempo, ó O reator já desligou e ele tá no máximo ainda, ó Beleza? Vamos lá, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Depois a gente vai fazer a pixel art Bom, galera, cheguei Estamos aqui na frente da nossa última loja A nossa loja de componentes de computador Barra fliperama Barra loja de jogos Barra o melhor cantinho do mundo Barra lan house Barra casa do game Barra... Chega! Sendo aqueles alertas da Twitch Barra, 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 barra Aqui, galera, é o seguinte, mano A gente entra aqui nessa portinha e... Olha isso Olha que da hora, fi Aqui é a loja de computadores É óbvio que uma loja de computadores, né De verdade, teria vários gabinetes Vários monitores Mas aqui é loja de componentes e computadores Pro Minecraft Tem uma decoração toda estilosa Toda sci-fi, certo? E aqui tem... E aqui tem o toque aqui do meu amigo Icaro Lan House, certo? Aqui não é a Lan House A Lan House tá no segundo andar Vamos lá dar uma olhada, galera? Ó, a Lan House tá aqui, ó Certo? Igualzinho do jeito que eram as Lan Houses que eu frequentava Elas eram assim Só que elas eram escuras, né? Certo? Aqui tem uma coquinha Uma aguinha Um cheats Pra você comer Mais pôster de filme E aqui em cima, aqui, galera A gente tem Um barzinho, ó Aqui é só pros maiores de idade, ó Tem um barzinho aqui Pra galera ficar aqui de boa Certo? O objetivo é colocar vários mini-me Aqui trabalhando e tal, ó Tem um fliperama ali Uma jukebox Pra você escutar um som Mais pôsteres, tá ligado? E a última coisa É que tem um outro andar secreto aqui, ó Que você sobe e vem pra cá Aqui não tem decoração A gente vai fazer agora Certo? Que aqui eu quero que seja o cassino, galera Vou ver se eu acho algumas coisas lá Pra gente fazer o cassino aqui sim Eita, caramba Voilá, galera Finalizamos aqui o nosso cassino A sala de jogos É uma área mais reservada Pros adultos, certo? Você pode vir aqui Bater o seu carteado Jogar o seu fliperama Eu coloquei esse símbolo da Lan House Mas não é Vai dançar Vai dançar Aqui na frente da TV, mano Bom, agora Vamos lá pra fora Agora a gente vai lá pra fora, galera Que a gente vai fazer a pixel art Certo? Eu quero fazer uma arte aqui na lateral Aqui, ó Pra isso eu vou quebrar isso aqui E a gente vai fechar com o bloco roxo, mano Tem tudo esse painel pra gente trabalhar A gente vai fazer a pixel art do Mario, certo? E daquele bloco amarelo E ele pula pra pegar a moeda Aqui, ó Aqui é a nossa tela A tela do artista Eu vou fazer o Super Mario aqui E depois vou fazer aqui o esboço da tela Tá ligado? E talvez eu faça alguma coisa desse outro lado aqui também Então bora lá, galera Partiu Uma timelapse de Dezzy Beats Dezzy Beats E finalmente, galera A gente finalizou Na verdade, não A gente ainda falta fazer mais algumas pixel art Mas eu vou deixar pra fazer ao longo dos próximos vídeos, certo? Na verdade, não vão ser próximos Na verdade, vai ser alguns próximos vídeos, né? Certo? Mas deixa de enrolação Eu vou mostrar pra vocês Olha como é que ficou a arte, galera E aí está Olha que maravilha Olha isso, hein? Ficou legal? Aqui é o seguinte, galera Super Mario correndo Pra bater a cabeça ali E ganhar a moeda dele, né? Ó Super Mario atrás do cifrão Super Mario não é bobo, não Beleza? Aqui é só uma arte só que a gente fez Tem outras várias que eu baixei Tem Yoshi Tem Estrela Tem Gugumelo A gente vai espalhar várias delas pela máquina Aqui atrás, aqui também, tá ligado? Vamos cortar essas partes laranjas E vamos deixar Vamos fazer uma arte lá em cima do Fantasminha Aqui a gente faz uma estrela Vamos fazer várias dessas pela máquina Mas ao longo dos próximos vídeos, galera Certo? E aqui na frente aqui Eu fiz uma representação Mais ou menos Do jogo do Donkey Kong O primeiro jogo onde aparece o Super Mario Nessa época Olha ali, tem uma falha ali No azulzinho Depois tem que mudar lá Esse jogo Esse primeiro jogo aqui do Donkey Kong Na época Foi o primeiro jogo que o Super Mario apareceu de fato E na época ele se chamava Jumpman Certo? E o Donkey Kong é aquele mesmo que vocês conheciam lá Do joguinho do Super Nintendo e tal Donkey Kong Country Certo? É assim que iniciou o Super Mario e o Donkey Kong Lá na Nintendo e no Super Amos Tá? Como se o jogo estivesse ligado, rodando É uma representação bem Bem arcaica do game, tá? Mas o jogo, além de ser Bem complexo E difícil de representar aqui A gente precisava de uma tela gigante Pra conseguir fazer alguma coisa Ficou legal Ficou aí como se estivesse rodando um joguinho Beleza? Mas é isso aí Quem já jogou, lembra Dá pra lembrar Dá pra entender E é nóis, beleza? E aqui desse outro lado não tem nada A gente vai fazer outras artes por aqui Pela máquina toda, galera Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Infelizmente o Stonks tá acabando Eu ainda vou fazer mais uns dois vídeos ainda E depois a gente vai partir pra outra série Até começar o maior crossover do YouTube Certo? Encontro marcado Se inscreve aí no canal Certo? Pra você não perder essa série aqui no canal Que vai ser incrível Beleza? Deixa o seu gostei aí Lembrando que a gente faz live todo dia 7h30 lá na Twitch E é só colar que o salve é garantido, galera Beleza? E é nóis Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu F Stonks 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 Stonks, mano